A Maria de Lourdes Pintaceu foi uma mulher de Lisboa, faleceu próximo deste lar, era um sítio onde ela passava muitas vezes e achamos que é o mínimo que ela merecia, ter algo que ela lembre todos os dias, todos os anos e durante muitos e muitos anos. Trabalhamos com a Câmara e com o Governo neste sentido, vai haver dois anos de falar sobre a doutora Engenheira Maria Lourdes Pintaceu, e eu penso que isso é extremamente importante, no fundo, de darmos a memória como sempre, que é uma coisa que nós preservamos na nossa freguesia, às nossas fregueses, às nossas crianças, e a gente sai e fica aqui e as pessoas vão saber sempre quem foi a Maria de Lourdes, é nesse sentido que nós estamos aqui presentes. É a Maria de Lourdes Pintaceu, a sua presença e a sua memória prolongada no tempo, e eu julgo que isso é muito importante. Nós estamos a falar de uma mulher que foi a única mulher que foi Primeira Ministra em Portugal até hoje, em 40 anos de democracia, mas sobretudo uma mulher que pensava o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.